Anselmo Cabral, direto do restaurante Descompressão aqui na rua 24 de agosto A rua da Contax, próxima à Avenida Cruz Cabrugá No ar sobre os meus olhos, no véu das minhas palavras Essa música é noturno, noturno especial, da Anamim Cabral Essa música é do Fagner, Raimundo Fagner Noturno especial Se hoje sou deserto Que é que eu não sabia Que as flores com o tempo Perdem as forças E a ventania Vem mais forte Eu hoje só acredito no poçar das minhas veias E aquela luz que havia Em cada ponto de partida Há muito me deixou A noite me deixou A noite me deixou Mas no fogo ingênuo Sou eu de todos Ai, coração alado Desfundarei meus olhos Nesse escuro velho Não acreditam mais No fogo ingênuo Da paixão São tantas ilusões Perdidas Nas lembranças Nessa estrada Só quem pode me Seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Vai Ah, bom